E aí pessoas, aqui em Falei, eu estou trazendo para vocês as respostas, as perguntas que vocês fizeram durante a semana, começando pela pergunta do Marcelo Araújo. Uma curiosidade, você sabe qual foi o primeiro emulador da história? A primeira vez que alguém conseguiu executar um software de um sistema dentro do outro? Bom, o conceito de emulação em si é extremamente antigo, ele data antes mesmo dos primeiros emuladores de consoles existirem. Na verdade, os primeiros emuladores foram de coisas bem mais simples do que sistemas completos. Se você estiver falando de emulação de console, seria lá pela década de 80, 90, em que começaram a surgir os primeiros. Agora, se você voltar mais atrás ainda, lá pela década de 60, lá por 1960 até 1970, a própria IBM teve que arrumar alguma solução para que, quando ela lançava uma nova geração de computadores, ela conseguisse rodar programas da geração anterior sem ter que reescrever o programa para ele ser compatível. Então, aí começou os primeiros emuladores como um tipo de camada de compatibilidade para poder rodar os aplicativos antigos em sistemas mais modernos. Se você pegar o conceito ainda mais abstrato de emulação, pela definição mais simples possível, lá na década de 40, a gente já tinha algumas tentativas de pegar um aplicativo, entre aspas, uma função de um equipamento e emular num outro. Então, se você estiver falando de consoles, é por volta da década de 80, 90. E falar com exatidão qual foi o primeiro emulador é realmente complicado, porque, historicamente, pouco disso é documentado. Todo mundo sabe a respeito dos emuladores gratuitos que o pessoal compartilhava pela internet, ou mesmo fisicamente em discos flexíveis, mas tem vários projetos que sequer foram compartilhados publicamente. Por exemplo, o primeiro emulador do SEGA Dreamcast, a rodar games comerciais, nunca foi lançado ao público. Tiveram vários emuladores do Nintendinho que também nunca tiveram um lançamento público. Teve, inclusive, um emulador que rodava num chip no Mega Drive para rodar jogos do Nintendinho. Então, tinha umas coisas extremamente absurdas, alguns projetos bem obscuros que jamais chegaram a ver a luz do dia. Eles existiram, só que jamais foram publicados ou documentados. O que é uma parte curiosa da história da emulação, justamente porque a história da emulação não é tão documentada quanto a gente gostaria que fosse. Então, um blocão de texto aí na tela para vocês. Resumindo o que essa troca de comentários foi, é a respeito da emulação do Xbox original. Foi perguntado a respeito se o CXBX Reloaded é o melhor emulador que tem para essa plataforma no momento, ou se teria algum outro. Então, na verdade, o XQMU, nesse exato momento, é um emulador que tem uma compatibilidade maior para a emulação do Xbox original. Porém, ele é muito mais difícil de utilizar porque ele não tem uma interface gráfica. A única interface gráfica disponível que tem, na verdade, é um mero launcher que qualquer um pode fazer utilizando um bloco de notas com algumas instruções. Não tem grande diferença com relação a isso. A usabilidade dele é péssima. Para você poder fazer algumas configurações, você precisa de algumas linhas de comando que você realmente não vai nem encontrar instruções para como utilizar. Você tem que ler o código e localizar como essas linhas devem ser passadas como argumentos. E tem alguns arquivos que a maioria dos usuários simplesmente nunca vai conseguir obter, porque até para alguns desenvolvedores é meio complicado dumpar certos arquivos que são diretos do chip do hardware original, que não é simplesmente você plugar numa porta de comunicação ou pelo FTP, como é o dump dos games. É bem mais complicado. Inclusive, é um dos motivos porque alguns desenvolvedores nem tocam nesse projeto. Outro detalhe dele é a performance. Ele tem uma performance extremamente ruim se comparado com o CXBX Reloaded. Até porque, como eu já falei, o CXBX Reloaded não tem muita coisa que é realmente emulação. No momento, ele tem mais execução direta do código. Ele pega a informação que o game quer, joga um patch para aquela chamada e é jogada direto para o sistema. Não está emulando. O CXBX Reloaded, por exemplo, não emula a CPU. Enquanto o X-Kemu, ele utiliza a virtualização da CPU do Xbox original para executar os games. Então o X-Kemu depende mais de virtualização para a execução das coisas mais importantes. O que por tabela deixa ele mais pesado, mas esse não é o maior motivo dele ter problema de performance. Um dos desenvolvedores está trabalhando na melhoria de performance e na implementação do suporte à resolução escalada nele, de maneira correta. Mas isso ainda não está pronto e não funciona tão bem assim no Windows. Ele tem uma performance melhor no Linux, por enquanto, por alguns recursos de virtualização serem melhores no Linux. Com relação ao que o Altieres perguntou se dá para reaproveitar códigos ou se não dá para reaproveitar nada. Na verdade, é o seguinte, o código do X-Kemu é excelente, porque ele é baseado em engenharia reversa dos componentes e muito estudo baseado no hardware original. Como o CXBX Reloaded faz a execução de código direto, ele não emula praticamente nada. Mas ele pode pegar informações do X-Kemu, a documentação e o próprio código-fonte, e implementar algumas coisas baseadas nessas informações para a emulação HLE dele. Então, o CXBX Reloaded consegue se beneficiar do código do X-Kemu, só que o X-Kemu não consegue se beneficiar em praticamente nada do CXBX Reloaded. Por isso, deu até um certo desconforto entre os desenvolvedores, porque um projeto acaba tendo muita atenção, porque ele está mais utilizável, digamos assim, pela maioria dos usuários. Ele é mais amigável, no caso do CXBX Reloaded, enquanto o X-Kemu, que tem muito mais bagagem, mais compatibilidade e uma documentação mais completa, acaba ficando meio que de lado. Mas, como eu disse, o problema principal nele é a usabilidade pela maioria dos usuários. Não adianta você apresentar um projeto muito bom, que só meia dúzia de pessoas vai conseguir utilizar. Eu consigo utilizar ele, só que eu não vou trazer a maioria dos vídeos que eu queria trazer a respeito dele, justamente porque a maioria dos usuários não vai conseguir utilizar ele. Enquanto o CXBX Reloaded, praticamente qualquer pessoa consegue rodar. Ele não tem um requisito de hardware absurdo, ele roda em computadores até bem modestos, alguns games, com uma performance boa. E apesar da compatibilidade não estar tão boa assim, por enquanto, pelo menos com ele, vocês já conseguem jogar alguma coisa. Enquanto que com o X-Kemu, continua sendo uma ótima ferramenta e fonte de informações, mas para jogabilidade mesmo, ele acaba deixando a desejar por enquanto. Pergunta do Danilo Pereira. De emulação de Game Boy Advance, qual tem mais compatibilidade? MGBA ou Madnafen? O Madnafen, ele utilizou como base o código antigo do VBA, que é o Visual Boy Advance. E apesar dele ter feito várias melhorias comparado com o código original, o MGBA continua sendo melhor com relação à compatibilidade, ele acaba perdendo ali. Então, o MGBA tem uma compatibilidade maior e uma usabilidade melhor também. Então, se você for jogar Game Boy Advance, eu recomendo que você utilize o MGBA, se a sua outra opção for o Madnafen. Madnafen é mais voltado ali para PC Engine, para Playstation 1 e Sega Saturn. Pergunta do Digozoide. Hector pegando um gancho no lançamento do Resident Evil 2 Remake, que Geralt está jogando. É, Geralt está jogando menos eu. Minha pergunta é em relação à preservação, acessibilidade e nostalgia. No geral, como você vê esses remakes e remasters de jogos antigos, se comparados com as versões originais, sendo emuladas com upgrades, com pacotes de textura, filtragem isotrópica, anti-aliasing e resolução 4K? Pois em muitos casos é somente isso que muda no caso de vários remasters, exceto pelo fato de rodar nativamente, o que não quer dizer bom desempenho. E alguns remakes mudam tanta coisa que acabam por ser só uma sombra do jogo original. Não que seja o caso desse remake do Resident Evil 2, mas exemplos não faltam. Agradeço desde já. Então, cara, minha opinião é o seguinte. Com relação à preservação, preservação é você preservar o que já existe e criar um remake não ajuda na preservação de nada. Se você não preservou o jogo original, parte da história foi perdida de qualquer forma. Porque, geralmente, quando é um remake, remake quer dizer refazer o jogo do zero. Tem muita gente que confunde remake com remaster. Remaster é você pegar o jogo original e dar uma melhorada nele. Geralmente, um aumento na resolução, um tapinha nas texturas aqui e ali, um aumento na resolução da interface gráfica. Agora, remake é você refazer do zero, geralmente numa engine nova, com mais recursos. Que é um ótimo exemplo é o Resident Evil 1, do Playstation 1. E o remake dele, que ficou excelente. Na minha opinião, um dos melhores remakes da história, que foi a versão refeita pro GameCube. Que o jogo ficou maravilhoso. E por tabela, o pessoal fica ordenhando esse remake pra tudo quanto é console, tudo quanto é plataforma. Ele já é um re-re-re-remake hoje. Então, eu vejo os remakes, ou remasterização de jogos antigos, como uma forma de acessibilidade pra pessoas que não tinham um console original, pra ter algo próximo da experiência. No caso de remake, geralmente é próximo, porque, em alguns casos, realmente muda muita coisa. A jogabilidade, por exemplo, do Resident Evil 2 Remake mudou bastante com relação ao Resident Evil 2 original. Mas, ainda, a maioria das pessoas tem acesso ao Resident Evil 2 original através da emulação. Então, fica mais a cargo do jogador escolher o que ele vai querer. Mas, com relação à preservação, não tem muita coisa que ajude, realmente, não. Você portar um game pra uma outra plataforma, pra uma resolução mais alta e tal, você tá fazendo um port pra aquela outra plataforma. Mas o jogo original, ele tem que ser preservado de qualquer forma. É por isso que, às vezes, tem consoles que tem jogos horríveis, ou que tem uma quantidade mínima de jogos, e é todos os jogos, praticamente, que tem uma qualidade baixa. Ainda assim, eles merecem atenção, porque, justamente, a maioria das pessoas não presta atenção neles, e são esse tipo de game que vão acabar se perdendo com o passar dos anos. Pergunta do Smith47. Mano, a AMD nem por um baralho mesmo. Queria comprar uma RX. Digo, você disse que os reports são mais frequentes com placas da AMD. Então, placas de vídeo da AMD e processadores da AMD, eles são, geralmente, mais baratos por um motivo. Você não tá pagando menos por uma coisa porque a marca tá querendo ser boazinha com você, te cobrando menos. Você tá pagando menos porque é um produto pior, geralmente. No caso de placas de vídeo da AMD, as especificações pra OpenGL deles é uma droga. E não sou só eu que tô falando isso. Eu tenho contato com um funcionário da AMD, e ele mesmo admite que a AMD tá cagando pras especificações de OpenGL. Eles introduzem hacks específicos pra games dentro do próprio driver. E, pra quem não acredita nisso, é só pesquisar um pouco no Google, porque várias pessoas já reportaram a respeito disso, inclusive funcionários e ex-funcionários da própria AMD. Então, se o emulador é baseado em OpenGL, que, no caso, é a maioria dos projetos, com uma placa de vídeo da AMD, você vai ter uma performance pior na parte de renderização. Se o emulador tem gargalos pesados na renderização, você, com a placa da AMD, vai ter mais problemas. E tem alguns problemas também que só existem nas placas da AMD. Isso daí ficou comprovado durante o desenvolvimento do Citra, durante o desenvolvimento, durante vários anos, do Dolphin, durante o desenvolvimento do PCS-X2, durante o desenvolvimento de praticamente todos os projetos que emulam sistemas que utilizam razoavelmente a placa de vídeo, geralmente a AMD acabou ficando mais prejudicada. Não porque os desenvolvedores não querem criar uma solução, é que não existe solução. O problema é a placa de vídeo. O problema são os drivers. Tem gente que fala, não, mas hoje em dia os drivers da AMD são muito melhores. E eu concordo, eles são realmente muito melhores do que antes, mas com relação à renderização, utilizando OpenGL, ela ainda deve bastante. Então você vai ficar entre as duas opções. Ou você paga um pouco menos, sabendo que você vai ter algumas dores de cabeça no futuro, ou você espera um pouco mais, deixa cair o preço da geração anterior da NVID e pega uma placa por um preço mais aceitável, sabendo que você vai ter uma performance melhor e menos problemas. Outra do Smith47, Mane os seus projetos como vão, sei que o canal é sobre emulação e pá, mas é bom desafogar um pouco. Então, cara... Não, não vou chorar. Com relação a projetos, eu acho que você está perguntando projetos paralelos ao canal, né? Então, fora o que eu estou fazendo para alguns outros projetos de emulação, como atualização de lista de compatibilidade, atualização de tracker e tal, eu estou estudando bastante o set de instruções do processador Z80. Eu estou tentando aprender a MG, que é um tipo de framework para desenvolvimento de interface gráfica. Eu estou estudando um pouquinho de OpenGL para entender um pouco melhor como funciona a renderização, você escrevendo do zero. Eu estou tentando colocar em prática três ideias que eu tenho para desenvolvimento de games que eu quero fazer. Eu digo três, mas na verdade eu vou tentar colocar em prática apenas uma delas, porque desenvolvimento de games é uma coisa absurdamente trabalhosa. E basicamente é isso daí. Não sobra muito tempo em paralelo ao canal para eu fazer outras coisas, mas o tempinho que sobra eu acabei utilizando para estudar, para fazer outros projetos, andarem um pouco para frente. E se tiver algum progresso em qualquer um deles, eu trago para vocês aqui no canal. Mais uma do Smith47. Quando vai falar sobre emulação e preservação de sistemas, você prometeu, digo tipo UOL. Então, a respeito de... No caso, eu acho que você se refere àqueles servidores privados para você rodar MMOs no seu próprio PC, né? Não é exatamente emulação, e pelo que eu notei, a maioria das pessoas não tem tanto interesse nisso. Porque eu queria falar a respeito, eu até quero, mas não tem muito público para ouvir isso. Eu acho que a maioria das pessoas é mais interessada na emulação de consoles ou computadores antigos, e a preservação de MMOs acaba não sendo algo tão interessante assim. Uma hora ou outra eu posso voltar a falar um pouco a respeito do assunto, mas por enquanto vai ficar meio off. Pergunta do Rodrigo Oliveira e Oliveira. Qual é o melhor emulador de Game Boy e Game Boy Color exclusivamente, sem considerar os emuladores de Game Boy Advance que emulam o Game Boy e o Game Boy Color? Como você quer um emulador exclusivo para o Game Boy e o Game Boy Color? Na prática, o MGBA seria a melhor opção para essa experiência. Mas se você quiser só para esse console, você tem o Same Boy, que apesar de tudo tem uma compatibilidade boa. E o Gamba T, que na prática está meio que abandonado, o próprio desenvolvedor não tocou nesse projeto já faz um bom tempo, mas ele continua sendo uma opção que tem uma precisão muito alta. Eu não sei se te interessa, mas tem o GBE Plus também, que no caso ele tenta cobrir o Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, e está começando com a emulação experimental do Nintendo DS agora. Ele é voltado para a emulação de coisas mais obscuras, hardwares que a maioria das pessoas não conhece, como aquele Sonar do Game Boy, e alguns outros acessórios como a impressora, o leitor de cartas e o Caramba 4. Para Game Boy, pelo menos, Game Boy Color eu não sei, mas para Game Boy ele já é um emulador bem interessante. Inclusive ele tem algumas opçõezinhas, tipo Overclock, para você poder rodar um game que normalmente teria queda de performance em alguns games, com uma performance mais estável. Mas ele é extremamente work in progress, ou seja, tem muita coisa nele que está incompleta ainda, então eu recomendaria ele mais como uma curiosidade, do que alguma coisa para você utilizar para jogar um game do começo até o final. Então minhas duas sugestões aí para você serão o Same Boy e o Gamba T. Mas relembrando que você teria uma experiência melhor se você utilizasse o MGBA no lugar desses dois. Outra pergunta do Rodrigo Oliveira e Oliveira, o Demu emula o sistema Naomi, o CXBX Reloaded está caminhando bem para emular o Shihiro, no caso do sistema Triforce, o Dolphin desistiu de vez? Então cara, sinceramente parece que sim, porque desde que ele foi removido do branch principal do projeto, nunca mais ninguém teve interesse em tocar nele. A emulação da Triforce no Dolphin sempre foi uma porcaria. O código era cheio de hacks, era cheio de problemas, a parte de input mesmo, que é a parte dos controles, sempre foi péssima nele. E como essa parte do código estava causando mais dor de cabeça para os desenvolvedores do que a emulação do GameCube e do Nintendo Wii, eles acabaram removendo. Por quê? Não tinha um desenvolvedor trabalhando nessa parte do código, mas tinha um monte de zoai enchendo o saco com relação a isso. Então para aliviar um pouco o estresse, eles acabaram removendo essa parte do código. Mas mesmo se esse suporte a Triforce estivesse no Dolphin até hoje, ele estaria do mesmo jeito. Porque como não tinha ninguém interessado na emulação desse hardware específico no passado, hoje continua a mesma coisa. A não ser que um desenvolvedor venha do nada e comece a trabalhar nele para deixar o código em dia, e mantenha esse código em dia, depois de implementar uma refaturação, pode ser que hoje, por exemplo, um cara venha do nada, refature o código, coloque de volta, aí daqui tipo seis meses eles arrancam o código Triforce de novo, porque ninguém teve interesse de novo. É um hardware bem maltratado aí, porque realmente ninguém liga para ele. Eu particularmente ligo, porque tem alguns poucos games interessantes, e eu acredito que todo hardware e todos os games ali deveriam ser preservados. Mas quem realmente faz o negócio funcionar são os desenvolvedores, e infelizmente nenhum deles tem interesse em fazer esse trabalho. Mais uma do Rodrigo Oliveira e Oliveira. O projeto Flashpoint preserva os jogos em Flash. Existe algo parecido para os antigos jogos de Java ME? Não tem. Não tem nenhum projeto para preservação de jogos dessa plataforma, mas, pelo outro lado, o Flashpoint faz um trabalho muito mais importante, porque muito game você precisa alterar para ele funcionar sem acessar uma página na web, porque muita coisa do Flash era dependendo de um servidor que não existe mais, ou de um componente online, ou de conectividade com a internet mesmo. A maioria absoluta dos jogos em Java, você consegue utilizar localmente com os arquivos locais. Você simplesmente pega os arquivos e executa o game. Ele não depende tanto de uma alteração no próprio game, ou de uma restauração de um servidor que não existe mais. Então, por mais que não tenha um projeto para fazer a preservação dos jogos de Java ME, todos os jogos que já foram preservados, eles não vão deixar de funcionar, só porque ninguém alterou eles. No caso de jogos de Flash, isso daí acontece. Mas no caso de jogos de Java, isso acaba não sendo tão crítico. Mas realmente eu gostaria de um projeto que catalogasse todos os games de Java ME, não só de Java ME, mas como todas as variantes do Java, porque tem muita pérola de celular antigo aí que a gente nunca mais ouviu falar, justamente porque a gente não tem mais acesso a esses títulos, ou mesmo porque a gente não tem como encontrar facilmente informação a respeito. Pergunta do Flávio, faz um. Fazer minha primeira pergunta no quadro e já chegar chegando. Será que um dia veremos um emulador de Zeebo? Ah, cara, Zeebo é triste. Zeebo é uma coisa deprimente. O que eu posso te dizer é, a emulação do Zeebo está em situação mais crítica e pior do que a emulação do Nokia Engage, porque pelo menos o Nokia Engage tem alguns vários projetos que estão acumulando documentação do sistema operacional, do hardware e dos jogos. Do Zeebo, absolutamente nenhum desenvolvedor teve interesse até hoje. Pra quem não conhece, o Zeebo é um console brasileiro que era baseado num sistema de distribuição digital. É praticamente quando você pega pra Play Store lá, pegar algum jogo, você desbloqueia o game através de um pagamento e você baixa ele pro seu console. Ele tinha poucos games exclusivos e a maioria dos games que tinha pra ele eram alguns ports com qualidade bem duvidosa. Mas ainda assim, é um projeto interessante, historicamente interessante, e que eu acho que ele deveria ter um pouco mais de atenção na parte da emulação. Infelizmente, a preservação dos games aconteceu, porém, eles estão praticamente inutilizáveis, já que você não tem nenhum projeto de emulação nem em desenvolvimento no momento. E que eu saiba, nunca houve uma tentativa de fazer uma emulação dele. Eu gostaria de dizer, quem sabe no futuro, mas se até hoje não apareceu ninguém pra trabalhar nisso, é realmente complicado. Se até no Nokia Engage já tem projetos em andamento, se ninguém até agora se interessou, vai ser meio que o caso da emulação da Triforce no Dolphin. Se nenhum desenvolvedor aparecer magicamente do nada com interesse nesse sistema, a gente nunca vai ter um emulador dele e vai acabar sendo perdido pela história. Então, essa foi a última pergunta. Se você tem alguma pergunta que você queira respondida no Literalmente Responde da semana que vem, é só deixar a hashtag LR no seu comentário aqui embaixo. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Se ficou ainda alguma dúvida ou você quer fazer uma pergunta que não é pra aparecer no vídeo, se você só quer conversar e perguntar alguma coisa, é só me chamar no chat lá da page oficial do canal no Facebook, que eu te respondo assim que possível. E é isso aí. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo Literalmente Responde.